Super Perdiotsubus Mamãe Amã Eu preciso dormir tão cedo! Como diz o ditado, o céu ajuda seu padruga! Eu tô com uma... Mário foi agredido por um feitixi e por um magno pinhas! E eu não vi nada! Me deparei farrate! Cair durante horas! E Yoshi achou que Luigi foi... Atropelado! Eu não achei muita... Graça, Miss Graça! Ele foi um bom... Direto para uma... Aparelho quebrada! Eu tive mais sol e aterracei num bloco! São Luigi passando Luigi! Uma hora depois... Temos que informar muita banta! BANTAS! Que bom! Quando eu disser que... O quê? Ultrapassado! NÃO Enquanto eu... O varão da maldade!! O cavaleiro da maldade OItend filterlio batassa! Homem smell-se- contact! Rhauhagoox!!! Cla 믿 atenção!" Vocês não conseguem fazer sucesso mesmo em cantar numa numa Mas é difícil ir até a cidade. Estou vendo! Agora o Sonic está reconhecendo o sucesso ao cabo, porque eu poderei estender meu pocketização. Ah, eu já não falei isso? Misericórdia! Não fala o que você quer de uma vez. Morre! I won! Maior... Que já peguei! É uma gão... É uma bolada na cara do veio. Música Ela perguntou assim, Mamãe, no céu tem câncer zumbi? Para! Olha o que aconteceu. Na hora mais hora do pesadelo. Toma pantas! Quê? Ah-ha! Talvez o efeito dessa boca do mão faça esse lagartixa com cãibra! Parar de bagunçar as portas! Ué, cadê a pantas? Seu amigo Link poderia ter um Link? Menos que... Tiii... Sua magi... Música Kenan e seus comparsas invadiram a ilha de... Parças invadiram ohhh... Nossa! Finalmente, eu vou para o novo YouTube! Eu tô brabo! Ei! Vocês estão prontos para o exercício do Mario? NÃO! Oh, não! Eu estou caindo! E não sei se inventar! Eu não tô nem aí! A NEW LINGUA! Eu aposto que... Veja, eu não tenho língua! Tchau.